O meu nome é Elton Duarte, presidente do Conselho de Moradores do bairro Guarapes e quanto representante do movimento comunitário, nós somos contrários à PL 4330 porque nós entendemos que se caso venha a ser aprovada, ela só precariza o serviço público de um modo geral. Não precisamos de precarização, nós precisamos de concurso público para melhor atender a nossa população. Legenda Adriana Zanotto